Abertura Suspenderam os jardins da Babilônia E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora daqui não ama dali, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu berro, pra fazer barulho, é o mesmo fácil Pegar fogo nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Porque Palhaço rir daqui, o povo chora dali e o show não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu berro, pra fazer barulho, é o mesmo fácil Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu berro, pra pedir silêncio eu berro, pra fazer barulho, é o mesmo fácil E eu pro barulho, eu que aço Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora daqui não ama dá-lhe o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem